Quer saber quanto que você precisa poupar pra ir pra próxima Copa do Mundo? Quero, quero! Então vamos aprender junto? Hoje eu tô com ninguém menos que Raquel Freestyle e a gente vai aprender juntos quanto que a gente precisa poupar de uma vez por todas pra ir pro Catar. Eu sou a Carol Eno e hoje eu tô com uma convidada especialíssima e gata, maravilhosa, inteligente, Raquel Freestyle. Olha, obrigada por todos esses elogios e é um prazer estar aqui com vocês. Raquel, conta pra gente, você já investe? O que você sabe sobre esse universo de investimentos? Como que você gerencia suas finanças? Olha, Carol, eu tô começando, não entendo muito bem sobre investimentos, mas eu tenho muita curiosidade, quero muito aprender a respeito. E conta aqui, eu fiquei sabendo que você já deu uma passeadinha lá no Catar e você pode contar um spoiler pra gente do que vem por aí? Com certeza, gente. O Catar tá ficando maravilhoso. Eu fui lá pra gravar o comercial que vai circular a respeito da próxima Copa do Mundo. E inclusive eu visitei alguns dos estádios que já estão prontos e olha, tá ficando tudo lindo. Eu quero muito ir pra próxima Copa. Ah, eu acho que todo mundo, né? Então hoje a gente vai ter uma baita aula com o Gabriel. pra gente poder ir pra Copa do Mundo e encontrar a Raquel lá, né, gente? Quanto a gente precisa aguardar pra ir pra próxima Copa do Mundo? Vamos aprender de uma vez por todas, sem enrolação. Vamos, vamos, vamos. Bora! Estamos aqui com o Gabriel. Gabriel, essa é a Raquel, não sei se você já conhece. Prazer, tchau. E acho que chegou a hora da gente tirar nossas dúvidas. Dá tempo pra ir pra Copa? Dá tempo. Tava fazendo as contas e tem 22 meses aí, né, pra Copa de 2022. Quem já tem uma grana guardada, com certeza, tá um pouquinho na frente. Mas se você não tem nada, eu acho que dá pra começar. Então, acho que o principal é ter disciplina, né? Então, acho que você precisa guardar dinheiro pra investir. Então, você precisa ali guardar todos os meses. O ideal é isso. E guardando um pouquinho da sua renda. Porque aí você vai ter bastante tempo ali, 22 meses até lá. Então, você já pode fazer esse planejamento todo. E todo mundo consegue, né? Porque eu acho que fazendo umas contas aqui, depois eu até falo. É um investimento até que alto. Mas eu acho que se você tem esse sonho, acho que qualquer pessoa consegue fazendo um esforço. Claro, não vai dizer que vai ser muito fácil. Mas você tem que fazer um esforço ali pra guardar todo mês. E eu acho que dá tempo, sim. E como que a gente faz pra guardar todo mês essa pergunta de um milhão de dólares? Eu tô aqui ansiosa, querendo saber quanto eu preciso guardar por mês pra poder ir pra próxima Copa. Eu sei que tem pouco tempo, né? A gente tá falando de dois anos, né? É, assim, assumindo que você comece a investir em janeiro. A gente tá no final do ano, dezembro. Acho que em janeiro ali você vai começar com o pé direito o ano. Vai começar a investir. E claro, a gente tá falando de um investimento com um prazo bastante específico. E você tem uma meta muito fixa ali do que você quer. Então, o investimento que você tem é correr menos risco, né? Porque a gente sabe que renda variável, lá na frente, não tem como a gente garantir exatamente quanto você vai ter de dinheiro. Agora, se você investir numa renda fixa, por exemplo, eu fiz umas simulações com o Tesouro Selic. Que é um título do Tesouro mais seguro. Você tem ali a rendimento igual ao Selic, né? Que é a taxa de juros. Então, eu acho que é o investimento mais ideal. Pensando que a gente tem um prazo específico pra isso. Então, eu fiz alguns cenários, né? Hoje a gente tá com uma taxa de juros de 2%. Em 22 meses, você teria que guardar R$1.120 por mês. Pra chegar até lá. Assumindo que também você vai gastar R$25.000. Eu acho que é um valor justo. Você vai conseguir ali ter uma grana até pra gastar um pouco lá. Passagem pra Catar é cara, claro. Não é um país barato de viajar. É o que mais pesa. É, porque é um país muito longe, né? Então, eu acredito que a passagem seja mais cara. Então, assumindo R$25.000, eu acho que pra uma pessoa seria um valor justo aí pra você viajar. Tô otimista? É, então. Acho que dá pra guardar esse dinheirinho aí. E claro, ao longo do tempo, você tem que manter essa disciplina, né? Porque às vezes você vai ter aquelas distrações todo dia ali. Pô, vou gastar mais esse mês. Outro mês eu compenso. Nada de ir com os amigos pro bar. Nada de ir pra festa. É, eu acho que você não pode também se privar totalmente. Mas pelo menos reduzir um pouco o seu custo. Então, pegar coisas que acho que você gasta ali, que são mais superficiais. Então, eu acho que aí você consegue realmente ter, guardar R$1.000 por mês. Claro, não é pra todo mundo, mas se você tem esse sonho, eu acho que você consegue. Então, são R$1.000 e... R$1.120. Isso já considerando o imposto, né? Então, que você vai ter que pagar. Olha só. Então, R$1.120 por mês. E onde que eu vou colocar esse dinheiro, então? Então, eu coloquei aqui o Tesouro Selic, que eu acho que é a melhor opção, porque, como eu falei, investimento com prazo, não é legal se tomar muito risco. Então, é melhor você ir pra renda fixa. Não dá pra gente... Por exemplo, renda variável, prazos mais legais, 5, 10 anos, claro. E também um dinheiro que você não vai utilizar, né? Um dinheiro que a mãe está pensando em guardar sem um objetivo específico, assim. Então, eu pensei no Tesouro Selic, acho que é a melhor opção. Pra 2022. E pra próxima Copa? Porque tem um tempinho a mais. O que você acha que dá pra fazer? É, aí as coisas mudam, né? Acho que aí você tem bastante tempo. Toda conta são 65 meses. Pensando ali... E clica, né? Junho de 2026, né? Que essa Copa do Qatar vai ser no fim do ano por causa do clima lá, né? Mas, geralmente, a Copa é no meio do ano. Aí, que eu trouxe um cenário diferente, porque a gente está falando de um prazo maior. Então, acho que a taxa de juros até lá, a expectativa é que ela suba um pouquinho. Então, a gente olha sempre o Boletim Fox, que é um boletim dos economistas do Banco Central, que tem todas as projeções. Então, eu assumi uma taxa de juros de 4% dentro desse período, tá? Selic também. É, Selic. Então, pensando também no tesouro Selic, apesar de ser um prazo maior, mas falando de novo, você tem um objetivo específico, que é viajar. Então, você não quer correr esse risco de chegar lá na frente. E não dá. Você tem uma crise como essa agora de novo, e você perder todo o seu dinheiro que você juntou pra ir viajar. Então, eu coloquei uma Selic de 4%, você teria que juntar 337 reais por mês, que é bem mais tranquilo. Bem mais. Já vou começar a me programar desde já. Eu acho que a gente vai se ver por lá. É, e um ponto também que eu coloquei 30 mil reais, né? Prazo mais longo, a gente está pensando as coisas aumentam, enfim. 30 mil reais pra uma pessoa. Vai ser nos Estados Unidos, né? Também tem a oscilação do dólar, tem tudo isso, né? Que tem que ser pensado também. É, aí realmente projetar o câmbio pra esse período é muito difícil. Então, a gente não... Realmente, o ideal é você focar no seu aporte, juntar o dinheiro, enfim. Aí a gente vai vendo o cenário lá na frente. Posso fazer uma pergunta? Que eu acho que tem a ver com futebol também. Tem alguns times que tem capéu aberto também, né? Na bolsa. Tem, sim. Quais são esses times? Você consegue falar pra gente? Aproveitando o gancho do futebol? De cabeça, eu lembro que acho que o Manchester United tem capital aberto na bolsa de Londres. Eu acho que outros times da Inglaterra também tem. A gente tem, principalmente na Inglaterra, um futebol bastante competitivo e muito capital investido. Então, a gente tem muito... Principalmente árabes, né? Que compraram times, enfim. Manchester United, Manchester City. E é uma empresa como qualquer outra. Então, tem capital aberto, tem investidores. Olha só que legal. Dá lucro, enfim. Então, realmente, sim. O que você acha desse tipo de investimento? Porque, assim, por exemplo, o jogador do time machuca. Deve ter muita oscilação no câmbio, né? Como que faz? Qual que é o câmbio? Então, esse é realmente um ponto. Como é um esporte que depende muito de figuras, né? Eu acredito que seja, assim, difícil o seu investimento... Eu acho que é interessante você posicionar. Confesso que eu não conheço tantos números a fundo dos times. Mas eu acho que é isso. Você depende muito de figuras. Por exemplo, sei lá, nos times ingleses, você tem lá times que tem caras que valem 100, 200 milhões de euros. Se esse cara sair, se machucar, não sei. Você tem ali vendas de merchandising, camiseta, tudo do cara. Então, eu acho que, realmente, isso é um empecilho, assim, para o time. É um risco, né? Com certeza. Bom, eu acho que eu já vou começar a me preparar para a próxima Copa. Tanto a do Qatar quanto a dos Estados Unidos, né? Acho que dá para poupar aí para as duas. Nada de usar a reserva de emergência, né? Não. É, o ideal, claro, sempre pensando no começo, assim, não tenha dívidas, né? Não faça isso se você tem dívidas com juros altos. Primeiro passo, né? Primeiro paga suas dívidas. Claro, tem uma reserva de emergência importante também. Seis a doze meses do seu salário... Salário não, né? Do seu custo mensal. Do seu custo mensal. E aí você pode começar a investir. Claro, é sempre pensando em todas essas coisas. Não ter dívidas e ter um capital guardado ali já. E tem mais uma pergunta. A jogadora do meu time perguntou. Aonde ela deixa o dinheiro da reserva de emergência? É, reserva de emergência é um dinheiro que você não vai tomar nenhum risco. Porque é um dinheiro que você precisa dele, então você precisa ter liquidez, não pode ter volatilidade. Então, o Tesouro Selic é uma opção, o CDB é uma opção também com liquidez diária, 100% do CDI. Então, esses investimentos de renda fixa com liquidez diária são as melhores opções, porque é um dinheiro que você vai precisar, uma emergência, por isso é uma reserva de emergência. Então, você vai ter que ter um investimento de liquidez e sem risco, porque você não pode, quando você precisar, ter 50% do seu capital lá que você investiu. Então, tem que ser isso, Tesouro Selic, CDB de 100% do CDI, eu acho que são boas opções para você investir em reserva de emergência. Fechado, muito obrigada pelas dicas, Gabriel. Não é? Avasou muito. E bom saber, né, gente? A gente vai conseguir, pelo menos, ter um número em mente para a gente poder definir e traçar um objetivo. Porque, às vezes, fala, ah, é fácil, a gente consegue, não tem o número definido, aí você fica meio perdido, não sabe muito bem, e aí acaba, eu digo por mim, acaba abrindo mão, ah, não, vamos pedir esse delivery aqui hoje, não vai fazer diferença, mas faz sim, né, Gabriel? É, eu acho que é isso, você tem que ter uma disciplina grande, investir não é fácil a parte da disciplina, né? Então, eu acho que você tem que ter, tem que ser um objetivo bem claro na sua vida e pode te dar uma disciplina, como eu falei, para outros tipos de investimento, pensando mais em longo prazo, em aposentadoria, que eu acho que é a parte mais importante, que eu diria, de construção de patrimônio. Se vocês tiverem alguma dúvida também para os nossos próximos vídeos e próximos temas, vocês podem mandar aqui embaixo, não é? Com certeza. Eu vou acompanhar tudo, já quero ver quem serão os próximos youtubers que estarão aqui com vocês e vou anotar todas as dicas do Gabriel. O Gabriel arrasa. Então é isso, gente, eu acho que agora a gente vai fazer um quiz. A gente ficou com alguma dúvida? Ai, meu Deus, agora é o quiz. Agora é o quiz. Eu esqueci de anotar. Chegou o momento que agora a Raquel vai mostrar que veio. Fechou, vamos lá. Vamos lá, chegou a hora do quiz. Já recebi aqui as perguntas, Raquel. Eu estou nervosa já. Não, mas ó, eu acho que você vai mandar bem, hein? Eu acho que... Né? Vamos lá. Valendo, 10 pontos. Quando pensamos em um investimento de curto prazo, qual que é a estratégia ideal? 1. Ativos com maior risco e consequentemente maior potencial de valorização. 2. Ativos com menor risco e consequentemente menor potencial de valorização. Ou 3. Manter o dinheiro investido na poupança. B, ou 2, 2, né? 2. Ativos com menor risco e consequentemente menor potencial de valorização. Sim. Acertou, 10 pontos. Tesouro Selic? É isso? É isso, professor? É, o que a gente falou lá no começo, né? Quando você tem um prazo específico, acho que é legal você ter um investimento com menor risco, mais conservador. Pensando ali, Tesouro Selic pode ser uma opção, com certeza. E a poupança, Gabriel? Não, poupança nunca. Sempre deixa de lado a poupança que ela não é um bom investimento, com certeza. Nem embaixo do colchão, nem nada disso. É, tem tanto investimento fácil hoje, né? Eu falo pro meu pai, eu falo pra minha avó, mas não adianta, Gabriel. Não acredita. Vou levar você lá em casa pra resolver esse problema. Não é? Agora, valendo 20 pontos. O que caracteriza um investimento de renda fixa? A. Você conhece a taxa de remuneração no ato do investimento. B. Você recebe a mesma quantia de rendimento todos os meses. C. É um investimento seguro. E por isso, seu dinheiro estará fixo ao longo do tempo. C. Nossa, isso é mais difícil pra mim. Acho que o A, né? Porque você sabe quanto que vai ser a porcentagem que você vai faturar. O que é isso, gente? Resposta! Certa! 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 Não é isso mesmo. É, é o que a gente falou. Você ali no começo, no ato da compra do título, por exemplo, do Tesouro Selic no CDB, você já sabe quanto você vai receber da taxa, né? Não necessariamente do rendimento. Você pode ter uma taxa pré-fixada, por exemplo, ou pós-fixada. Aquele velho Tesouro CDB 100% do CDI, 120%, que é um pós-fixado, mas você também sabe a taxa que você vai receber, né? Muito bem. Raquel está com 30 pontos. E vamos para a pergunta que vale 30 pontos. Para ir para 60. Está sendo mais difícil a impressão minha. Vamos lá. Quando falamos de investimentos, o que é liquidez? A. Oscilação do investimento ao longo do tempo. B. O prazo de vencimento em um investimento. ou C. A facilidade de transformar um investimento em dinheiro. B. É B? Eu escolho a B. Errei! É a C, então? É a C. A facilidade de transformar um investimento em dinheiro. A gente colocou a B aí, pensando... Ela não está totalmente errada, mas já... Foi uma pegadinha isso, viu, gente? Essa foi mais pegadinha. Comenta aí se você também pensou que era a B. Mas a C é mais o sentido prático ali, realmente, de você transformar o seu dinheiro em liquidez rápida. Então, como eu falei de novo, o Tesouro Selic, uma liquidez alta, títulos que têm um prazo de vencimento longo, às vezes não tem uma liquidez tão boa, você não consegue transformar ele em dinheiro rápido. É, gente, a Raquel fez 30 pontos. Vamos anotando, porque a gente vai ter outros convidados aqui. Eu estou torcendo para a Raquel já. Isso aí. Não tem jeito. Comenta aí. Torce por mim, por favor. Vamos ver quem é que vai levar esse ranking da Necton. Fazer mais pontos possíveis. Agradecer ao Gabriel, pelas suas explicações incríveis. Agradecer à Raquel, que veio alegrar o nosso dia. Obrigada. Falar que também entende de futebol e de investimento. É isso aí. A mulherada está onde ela quiser, sim. É isso aí, gente. E, ó, falar para a galera, gente, já se inscreve, porque vai ter outros youtubers aqui com eles para você também aprender sobre investimento e ver seu youtuber favorito aqui. A Raquel vai acompanhar todos. Se eu fosse você, eu não dava mole, não. Todo mundo no Catar. Bora? Até a Copa. Vamos lá? Até a Copa.